Três lindo, três calmo, é o bonde do Portugal, tá ligado? Pega a fita, é medley Ó, ou se você quer traficar e tá querendo ficar rico, pode vir com nós que o BDM é o bicho Ou se você quer passar fome e gosta de oprimição, fique a vontade, vá colar com os alemão Mas se você quer traficar e tá querendo ficar rico, pode vir com nós que o BDM é o bicho Ou se você quer passar fome e gosta de oprimição, fique a vontade, vá colar com os alemão Mas fique a vontade, vá colar com os alemão, porque é o bonde do Portugal, é assim ó O BDM nunca foi oprimido, o nosso lema é meter bala em quem errou Depois a mídia diz que é trabalhador, só que a cobrança é certa pra quem vacilou Nós não apoia ladrão de mercado, covarde aqui nós pega e corta no aço O morador pra nós é ouro e é respeitado Ou segue a lei do bonde ou vai ser cobrado Nós foi de bicho contra os alemão Chegando lá deixamos dois no chão Só que eu não compacto com ladrão de busão Por isso que nós...